No Manhã CM de hoje, o nosso encantador de cães, Pedro Paiva, vai apresentar-nos o Chico, mais conhecido como Cão da apresentadora Lino Poeiras, tem alguns problemas de socialização. Fique connosco para ver a solução para este problema. A hora da refeição é temida em muitos lares. Há pais que cantam, disfarçam a comida e até há quem faça três pratos diferentes. Mas há soluções para convencer as crianças a comer sem birras, saiba quais já a seguir. Conheça a emocionante história de Paulo Azevedo, o ator que ultrapassou todas as barreiras que as suas limitações físicas poderiam causar. Devastado com o que viu, João Luís utilizou as redes sociais para ajudar os animais afetados pelos incêndios de Pedrógão Grande. Fique a conhecer um dos heróis da tragédia. Fique na companhia do Nuno Heró, no Manhã CM, que começa agora. Bom dia, bem-vindos, bom dia, bom dia, bom dia. Ora cá estamos nós para mais uma Manhã CM e hoje, meu Deus, hoje vai ser no fundo uma aula quase em família. Um aplauso para o Paulo Leonor Poeiras, para o Pedro Pávio e para o Chico Poeiras. Bom dia. Bom dia Chico. Bom dia Nono. Bom dia Pedro. Bom dia. Bom dia. Ora bem, vamos deixar quem tem que falar e contar esta história. É uma história conhecida de muita gente. O Chico...